É, Fio, pode avisar, vocês sabem quem? Que nós estamos fora da zona, tá? E é o homem, filho, não tem o que fazer. Se esse maluco tirou o Vasco da zona no ano passado, que era terrível, só tinha o Pirata fazendo gol, tirar esse Corinthians então seria tranquilo. E tá sendo, né, dois jogos, duas vitórias, caminha pra terceira agora contra o Grêmio em casa, e cara, na boa, em menos de duas semanas a gente vai passar de Z4 pra briga nos G6, cara. Vocês tem noção? Nem o corinthiano mais fanático, acho que nem o mais otimista, se pá, nem o Ramon também, esperava que ia começar desse jeito. E pior, o Corinthians jogando muita bola, não é que venceu com um gol cagado, não é que o juiz achou um pênalti pra gente, não é que demos sorte, não, realmente jogou bola. Ah, que foi a segunda vitória seguida no Brasileiro depois de tantos anos, isso todo mundo sabe. Agora, eu quero ver me dizer quando foi a última vez que o Corinthians jogou mais que o Mandante, que é um dos líderes do campeonato. Então assim, um dia típico na vida do corinthiano, onde o esquema deu certo, o estreante foi bem, o único lance de perigo foi gol, e a defesa segurou bem, véi. Realmente, um dia pra não se esquecer dessa passagem do Ramon, que independente que cai lá na frente, fez história ontem, tá? E assim, fiel, quem pensou que com essa escalação cheia de novidades, cheia de nomes diferentes, parecida até com o que o Antônio fez contra o Flamengo, iria dar certo? Tá mentindo? Vamos combinar, cara. E Angustávio e Alex Santana no meio, se pra esses caras nunca nem trocaram ideia, não sabem nem a camisa um do outro, foram lá, fizeram direitinho, tudo bem organizado, uma marcação certinha, avançando na hora que tinha que avançar, na hora que tinha que recuar, recuava. Aí uma defesa com três zagueiros, por vezes cinco, contando com um estreante, foi lá, filho, e não deixou passar nada. Um cara que não jogava não sei quanto tempo, tem uma semana de Corinthians, entrou, não passou nem vento. E isso, por sinal, é uma coisa a ser elogiada de verdade, tá? O Bahia tentou enfiar pelo menos umas dez bolas, tentaram passar ali, driblando, tocando, umas vinte vezes, não acertaram nenhuma. Literalmente, sempre que passavam por um, tinha mais dois, aí passavam por outro, tinha mais dois também. Um negócio, cara, bizarro de bom, assim, bem feito, bem compacto, tudo bem treinado. Não foi aquela zona que o Antônio fez contra o Flamengo, né, colocando esse esquema aí. Não, cara, muito pelo contrário, foi muito bem organizado. Em uma semana, com um novo esquema, novos jogadores, jogando fora de casa, ele conseguiu entregar mais resultado que o Antônio, no brasileiro inteiro. Aí o ataque, né, que era Garro, Romero e Yuri, foi os três aí durante o jogo todo. Não foi um dos mais brilhantes, realmente não rendeu aí em termos numéricos, né, em termos de quantidade. Foram bem poucas, realmente, mas foi o suficiente. Tô metendo o pau aí no Yuri, e com razão, pelo segundo tempo ruim que ele fez, parecendo um moleque que acabou de subir da base. Mas o primeiro, até a hora do gol, eu juro pra vocês, cara, eu gostei pra caramba. Óbvio, longe do ideal, tá muito longe de ser o que a gente espera do Yuri. Mas assim, pelo menos, cara, na minha visão, ele se movimentou muito bem. Atacava o espaço o tempo todo, criava jogadas, e o Garro, acho que percebeu muito isso, e toda hora dava bola nele. Tanto que criaram aí, pelo menos, umas três chances, assim, na cara do gol. Já faltou fazer, claro, o que ele menos sabe, que é o gol, né, não é o ponto mais forte dele. Mas, por sorte, e justamente no lance do gol, quem sai na ponta não é o Romero, é ele. Porque imagina se fosse o contrário, né, imagina se é o Romero cruzando pro Yuri. Bem capaz que não daria em nada, né. Enfim, só pra falar do lance do gol, né, o lance que deu a vitória pra gente, definitivamente não foi o Corinthians que a gente viu essa temporada toda. Pô, Alex Santana desarmando e puxando contra-ataque, Yuri recebendo bem e tomando a decisão mais difícil, e a que mais poderia ter matado o ataque, que era cruzar pro Romero. Né, era mais fácil ele ter tocado pro Garro, inclusive foi o que eu tava falando na hora. Pô, toca no Garro, o Garro passando. Mas não, ele prefere esperar, dar no Romero do outro lado, e pô, daí pra frente, só história, cara. Genial, do domínio até a finalização. E aí, como sempre, né, cara, o pior jogador da história do Corinthians, o maior bagre desse elenco, vai lá e resolve mais o jogo pra gente. E é isso, cara, tá aí. Não é o herói que queremos, não é aquele herói pra vender camisa, não é aquele cara que todo mundo morre de amor, mas é o que precisamos, é o que tá resolvendo todo o jogo pra gente. Enfim, três pontos valiosíssimos, um jogo pra virar a chavinha na cabeça de muito corintiano. E se você ainda acha que estamos brigando contra o rebaixamento, contra o Z4, nossa, vou fazer contas pra ver se a gente chega com 40. Irmão, me permita dizer, mas você tá muito desatualizado, cara. A briga agora é outra, certo? É religião, é amor, é torcida. Pois é, o Corinthians apareceu com essas frases meio aleatórias no centro da camisa. Por que será? Pois bem, quem viu o tweet do Marco Belo antes do jogo, já sabia do que se tratava. Mas pra quem não entendeu, basicamente foi uma ação do marketing pra anunciar o novo Master do Corinthians, que será mesmo a Esporte da Sorte, tá? Que inclusive patrocina o Bahia, o Botafogo, o Ceará, e olha só, tem como slogan, é mais do que bet. E aí assim, fio, nessa semana, a central do Timão, que foi quem deu o furo da notícia na semana passada, disse que a empresa venceu mesmo a concorrência e vai fechar um contrato com o Timão de três temporadas naquele mesmo modelo. 310 milhões de reais no contrato total, sendo 90 no primeiro ano, e 110 nos próximos dois, tá, fio? A ideia é que o anúncio seja feito ainda nessa semana, talvez até amanhã ou quarta-feira, e que já estreie na camisa diante do Grêmio na quinta-feira. Finalmente, né? Porra, tava na hora. Mais de um mês decidindo, negociando, empresa pra cá, empresa pra lá, presidente prometendo na semana que vem, semana que vem, essa semana que nunca chega, e aí, finalmente chegou. E lembrando que, fio, além do Master, o Timão ainda negocia a parte de baixo, na traseira da camisa, que segue vaga, se eu não me engano, desde o começo do ano. Enfim, baita negócio. É sempre bom ter dinheiro na conta, independente da empresa, mas convenhamos que esporte da sorte é muito melhor do que o de Bet, certo? E nessa semana, o Corinthians novamente se acertou com o empresário Beto Rapa, que basicamente é um cara que emprestou um bom dinheiro pro clube no passado, mais precisamente em 2014, com a finalidade do clube comprar Anvil Bombeiro, tá, fio? Uma dívida que, por sinal, já tinha sido renegociada várias e várias vezes há um tempo atrás, mas que o clube, como sempre, acabou atrasando algumas parcelas, mais especificamente as últimas três, e depois de acertar a primeira, né, pagou ali a dia de abril, combinou de pagar as outras duas dentro dos próximos quatro meses. Um acordo que, por sinal, fio, são de 22 prestações. Ou seja, de janeiro, quando foi renegociada, a mais ou menos novembro de 2026, se eu não tô enganado. E detalhe, na época, o Beto emprestou singelos 6 milhões e meio de reais. E olha só, a dívida mais do que dobrou, fio, porque de lá pra cá, cinco gestões passaram, pagaram mais de 10 milhões pro cara, e ainda devem mais 10 milhões. Isso que é negócio, né? Vai falar que não. E não é que avançou, rapaz, não é que deu certo mesmo. A proposta que o Fenebate fez na semana passada pelo Wesley, segundo o Marco Belo, teria agradado a diretoria corintiana num nível que avançou nas negociações, e que pode vender o garoto ainda nessa janela. Pois é, e uma coisa que até pode contribuir pra isso é a chegada do Ramon Dias. Diferente do Antônio, ou do Mano, por exemplo, já descartou o menino logo de cara, né? Até como ele mesmo falou na coletiva, a tendência é que ele aposte mais na experiência nesse começo de trabalho do que na base, que é praticamente metade do elenco. Só que assim, como ele simplesmente sacou o Wesley no segundo jogo, a tendência é que se mantenha assim por mais tempo. Não vejo o Wesley tendo espaço nesse time nos próximos jogos. Então, em tese, uma venda não seria ruim. Só que na minha visão, com todo respeito, é totalmente o inverso, cara. Na boa. Primeiro porque, mesmo que ele seja um reserva hoje, ainda é um dos poucos atacantes que produz alguma coisa lá na frente. É um dos maiores dribladores do país. E sem ele, a gente não teria mais ninguém com essa característica no elenco. Ah, mas tem um Kaique Ferrari, né? Bom menino, foi bem na copinha. Pô, na boa, né? Se o Wesley, que é o Wesley, não tá jogando, quem dirá o Kaique? Segundo, o valor da venda é muito baixo. Todo respeito, 18 milhões de euros. Pra quem se falava em 35? Ah, mas se não vender agora, não vende mais. Será? Será que tem que pensar assim toda vez? Será que o tempo todo a gente tem que ter esse pensamento que nunca vai dar certo depois? E se não vender agora, acabou, vai perder a chance? Ah, na boa. E terceiro, mas não menos importante, você tá vendendo pra um time da Turquia, cara. Pô, por mais que seja um time grande, por mais que o Mourinho esteja lá, a nível continental, na boa, a Turquia é fraquíssima. Seria ruim até pro Wesley. E aí eu não tô falando nem pela carreira dele, que na boa, eu nem ligo tanto. É mais porque eu imagino que, por esse valor, 18 milhões, pelo menos a porcentagem deve ser gorda. 20, 25%. Vamos combinar. Qual a chance dele sair da Turquia pra uma Espanha, uma Inglaterra da vida? Muito difícil. Enfim, não concordo com esse negócio. Me desculpa, mas não concordo mesmo. Ou o Marco Belo tá muito equivocado, ou a diretoria tá cometendo um grande erro. Ah, mas tá cometendo, hein? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai tá me ajudando demais e vai contribuir pra mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians! tchau! Tchau! E aí